Você é moreninha, eu digo de primeira, eu digo que eu gosto, morena parceira, te conta a verdade e não é brincadeira. Entre muitas garotas tu foi a primeira que me apaixonou assim dessa maneira. Tu és uma linda rosa encarnada, de cor preferida da rapaziada, nas festas que vai é muito admirada. Essa tua beleza é cobiçada, deixa todo mundo de cabeça inchada. Quando tu desce parece uma garça na rua central, meus olhos em baço de sapato de salto mostrando a raça. Tem vestido colete, é o povo ameaça, que bela garota, rainha da praça. Quando eu te vejo eu fico contente, nós dois conversando e você só me entende, eu já fico encantado logo, derretei. Teus cabelo andulado e não é permanente, é uma beleza que machuca a gente. Teus cabelo andulado e não é permanente, é uma beleza que machuca a gente. Teus cabelo andulado e não é permanente, é uma experiência que machuca a gente. Legenda Adriana Zanotto